Oração do perdão E serena, e nesta atmosfera de paz e satisfação que me envolve, sinto-me profundamente fortalecido e livre de todo o medo. Sinto também agora o amor e a beleza da presença cósmica de Deus. E tudo o que direciona aos outros de bondade e amor, flui para mim em avalanches de abundância e saúde. Dia após dia, fico mais consciente do amor divino e tudo aquilo que é falso se desvanece. Consigo agora que o rio cósmico da prosperidade, da harmonia e do poder curador fluam através de todo o meu ser e descanso assim minhas preocupações nos braços da divina paz imutável. Sou filho de Deus e também um elemento divino. Deus tem necessidade de mim exatamente onde me encontro, pois Ele guia meus passos. Sei que aqui me encontro como expressão do amor, da vida, da verdade e da beleza divina e também para fazer aquilo que me compete e assim contribuir com a humanidade. Tenho sempre muito a dar amor, alegria, satisfação, cura, paz e sabedoria a todas as pessoas, animais e elementos do universo divino. Aqui me encontro para fazer com que as dádivas de Deus existentes em meu íntimo se manifestem. Sou um jardineiro da vida no planeta e colho tudo o que planto com amor e sabedoria. Meu espírito obedece às leis cósmicas sem nunca interferir no livre arbítrio do próximo. Perdoa-me mesmo por alimentar pensamentos negativos e destrutivos e dedico amor e satisfação a todos que me cercam. Sei que perdoei a todos e que Deus perdoará a todos por tudo o que me fizeram e por tudo o que eu fiz, nesta ou em qualquer outra encarnação. Mesmo que disto não tenha consciência, nada desagradável ocorre e sinto-me então feliz e livre para usufruir as dádivas divinas. Estou constantemente colhendo os frutos das maravilhas que plantei na minha mente subconsciente e Deus sempre manifesta tudo o que é de bom e útil ao seu propósito divino. Sou sempre divinamente guiado e esclarecido de tudo o que necessito saber, fazendo somente o que Deus me permite fazer. Vivo assim a paz em perfeita harmonia com as leis de Deus.